Olá pessoal, Oxumaru aqui, então galera, estamos aqui no Gartic, tô aqui mais uma vez com o Guilherme, fala aí Guilherme Fala aí galera, beleza? E aqui no jogo eu sou o Churuminos e o Guilherme é o Ximporimpola, e vamo lá Quem souber, de um ano que vem esses nomes aí galera, coloque aí na descrição, nos comentários É porque você colocar na descrição e eles invadiram seu canal, aí não dá muito certo não É verdade, e minha mão tá coçando, velho Nossa senhora, eu vi que eu escrevi pneu aqui Não é pneu Nossa senhora, desenho mais feio do mundo Carroça Ah Não é carroça Não é carroceria Tá Acertei, acertei? Não, mó mó agro aceito Tá Tá E a fala aceitou Ah K Nossa, cheguei perto, eu já sei o que que é É K, é alguma coisa K É, eu tô escrevendo errado aqui Por que que eu tô escrevendo errado? Ah tá Carruagem Você falou pra mim? Falei, falei, falei porque eu falei, porque falei mesmo Aí Acertou né Ah, minha mão tá coçando, caralho Aceitei, aceitei Aceitei Só mandou, nossa Aceitei você no Facebook Eu quero que você... Nossa carruagem mais feia que eu já vi Na vida das pessoas Ah, agora você tá atrás de mim Estamos empatados os pontos Hummm Aí E as malícia Nunca eu precisei Vamo lá, cara O cara já tá chegando Será que a gente desenha? Lavote Com certeza Pelo menos uma a gente desenha, eu acho Tá bom, já tá valendo Lavote tá desenhando? Vamos ver que que é isso A gente pegou na metade Ou... A gente entrou na sala na metade Não sei Entramos na metade No jogo Do jogo É... Lembrando que eu sou xinforímpula Ele é o xinforímpula Ele é o xinforímpula Eu tô tentando pensar Que que é isso aí? Eu nem... Nossa Alguém já denunciou o desenho? Ih, meu Deus Ah, meu Deus Desenha logo, cara É Ah, é uma pomba Cabelo Não sei fazer igual uma pomba Eu não sei fazer isso Espinho Espinho Eu nem vou escrever porque Nem sei se... Ah Ah Cicatriz? Não Não é cicatriz Parece um braço aquilo ali Parece um braço mesmo Que caramba, velho Caralho 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 Não sei o que é Que é isso O som Mano, o que que? Mariposa Mariposa Ah Tá aturando Tá aturando Noi mesmo, cara Tava fácil Tá aturando, velho Por que não fiz um rosto com a sombrancelha? Pior Pior, velho Seria interessante Gostei Gostei dessa ideia Muito fácil, velho Ridículo, velho De fácil Boa Pá 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 Já acertaram Muito fácil Mesmo Na moral Tapete Arco Nossa, que porra de troço Mais ruim que eu desenhei É prato Pácil demais É Nossa, meu braço tá coçando, mano Não sei para onde voou Pronto Não sei para onde voou Canto demais Canto demais Más 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 E nada mais Beard Eu sou o Deadly Vai desenhar Sou colorido e faço parte Do este velho Ainda bem que não é o pé do Beard, né? Que bosta, velho Eu sou muito cantor Caralho, mano Eu devia ir para ídolos Ou alguma coisa do tipo Morto, né? Tipo Morto Tá, é só isso? Nossa, caramba Você tá coçando Tá coçando Que que é isso, velho? Na moral Boi Ele escreveu ali Tá certo? Como é? Bicicleta? Não é Bibicleta com ele Não é bicicleta Meu Deus, velho Meu Deus, velho Que que é isso, velho? Pneu não é Caralho Eu só falei para você Eu ia colocar já sem querer zoar Ah, sei Tá bom, acredito Você tá na minha frente só porque eu peguei rachadura Ah, porque eu sou bom, né, velho? Aceita, admite, velho Admite quando a pessoa é boa Que a pessoa sabe desenhar A pessoa sabe escrever A pessoa sabe A pessoa sabe 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 Eu tenho que fazer um porteiro agora, velho Agora eu choro menos Um porteiro? Um porteiro Um porteiro Um porteiro Meu, tá um pouquinho complicado Mas vai ser fácil Porque eu sou desenheiro Escrevem aí, galera Oksmalho desenheiro Muito desenheiro Vai tá meio, 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 meio negoçado, velho Mas... Enfim, vou tentar ir rápido porque... Oh, porcaria Como é que volta? Como é que volta? Ah... Eu sei que era uma fronteira Ai, que droga, velho Tô demorando demais a desenhar Droga É Ó, os caras denunciando o desenho Né, esse cara é babaca demais, né? Acertaram já Eu não sei o que que é isso Não é uma fruteira? É pra ser uma fruteira Que eu saiba Esse que é o maior fruto esse negócio Não posso falar, infelizmente Se eu pudesse falar Eu falaria Ah, eu não sei o que fazer, velho Que duro que é, rapaz É uma uva aquilo ali Você é da Antônio? Porque eu acho que uva é... É verde não, é... Vai Você não acha que tem uva verde? Você é burro? Acabou Tava fácil, velho E acabou o seu jogo Tava fácil mesmo Eu tentei dar dicas Só que o cara acertou Tava fácil mesmo Fala de fruta De frutas Mas... Então é isso aí, galera Muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo Acompanham lá no canal do Guilherme Beleza? E... Vejam aí... Se tem algum desenho diferente Que eu não pus no meu canal Ele pôs no dele, tá certo? Então é isso aí Despede aí, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu favorito E se inscreve nos nossos canais Beleza? Então é isso Falou É isso aí, galera Grande abraço Valeu, falou e... Fomos